Este gatinho com poucos pelos pertence a uma das espécies mais raras do mundo, o laicoi, ou gato lobisomem. A Iona foi achada em um parque no centro da cidade do Cabo, na África do Sul. O grupo de resgate de animais Tears, que encontrou o bichano sob um arbusto, informou que esse é o único laicoi de que se tem registro no país. No mundo, só existem 35 iguais a ele. Quando a Iona chegou na Tears, nossa veterinária, a doutora Tracy Dix, não tinha certeza se havia algo errado, se ele tinha alguma doença de pele. Então ela fez biópsias e veio a confirmação de que ele não tinha nada. Era de uma raça desconhecida. A equipe já havia notado que a Iona também tinha um comportamento diferente, mais parecido com o de um cachorro. Um especialista nos Estados Unidos foi contactado e, depois de muita pesquisa, ele confirmou que o gato é um laicoi. A organização decidiu ficar com a Iona, que vai ganhar um lar tranquilo e ser tratado como um gato normal, apesar de ser uma peça rara.